Pessoal beleza? Vídeo legal, vídeo da Box Vídeo de mais uma ferramenta, mais um equipamento que chegou aí Para melhorar no atendimento ao cliente Facilitar no nosso trabalho Investimento, gera retorno Beleza? Então trata-se hoje de uma máquina de sangue de freio Já tinha essa ferramenta aqui Porém já estava aí bastante idosa Deu um problema aí, tentei resolver Mas infelizmente não teve jeito Tive que comprar outro Diferença de preço entre Brasília e São Paulo Comprei pela internet São Paulo Deu uma diferença entre Brasília e nada Deu uma diferença de 50% É muita coisa no país que dá 0,5% a confiança Tranquilo galera? Eu tenho mais algumas opções de sangue de freio aí Eu tenho uma bombinha manual de vácuo Que é uma maravilha Tem também a bomba de pressão de radiador Também dá para sangue de freio Porém eu precisava fazer um procedimento De uma meriva ex-citrônica Sangrar a embreagem de uma meriva Nesse caso Tem que ser vendo a maquininha aqui A máquina elétrica Para fazer esse procedimento aí Então adquirem essa ferramenta Que está mostrando para vocês aí Estão bem animados Vamos abrir junto Com o estilete E vai devagar Suspense Suspense Não valor Se eu pudesse eu comprar uma ferramenta todo dia Nem que eu tivesse onde colocar elas Coisa boa demais Aqui Um azulzinho mais light Do que aquele ali Outro alheirão azul bem fechado Ela veio aqui Reservatóriozinho Para colher o óleo velho Para sair do carro Para evitar de sujar o sino Isso aqui é muito legal Veio também Algumas tampas Tá Tampa de reservatório de água Um pouquinho de suído Veio também esse sistema aqui Para usar nos carros asiáticos Especialmente os rodo antigos Veio também aqui uma sirinhazinha Eu vou estar tirando aqui Para mostrar melhor para vocês Vamos lá Tentar preservar a sacolinha aqui Que quero guardar de volta Do mesmo jeitinho Manter a qualidade As ferramentas eu usei Limpo, guardo Na minha oficina aqui O que eu preciso usar Eu sei exatamente onde encontrar Literalmente Porque Tudo desse lugarzinho apropriado aí Essa aqui eu vou arrumar Uma acomodação para ela também Manteram na caixinha dela Para a caixa que não tiver mais recursos aí Eu arrumo outra caixa Mas Tem que manter a organização Pessoal, o maior desafio de uma oficina Não é só arrumar o carro não O maior desafio de uma oficina Para mim é manter organizada Manter limpo Jesus misericórdia Jesus misericórdia Eita Quase não sai Então está aqui um adaptadorzinho Ele vem Esse sistema O ganchinho Que a gente Passa a corrente Passa o ganchinho Rosquei aqui Para regular Ajustar Para ela vedar No reservatório Do fluido de freio Especialmente na linha Honda Honda Nissan Antica Seja o caso aqui Beleza Eu digo por experiência Da outra que eu tinha Até porque Essas tampas Estão ali da outra Está aqui Tem duas bitoras de tampas lá Tem uma que é maior Tem uma que é menor Essa é a maior Essa é a menor Essa tampa Vai rosqueada No reservatório A mangueira Plug aqui A gente vai injetar Fluido aqui Para fazer a coisa funcionar E aqui está ela Magavilha Compacta Menos um que a outra Essa parte Alimentação Vai ligado na bateria No borne positivo Negativo Aqui Liga e desliga Muito louco Aqui uma tampinha Tem um furo em cima É um suspiro É necessário Evitar que a bomba Estiver funcionando Gerar um vácuo aqui dentro E inibir A passagem De fluido E aqui o Conector A mangueira Que será conectada Nas tampas Vamos lá Travou Para tirar Aperta Puxa E bate rápido Beleza Ferramentinha top Que teste Muito satisfeito Muito bonito Equipamento Hoje ainda não Porque eu tinha Posso fazer aqui Na loja Mas amanhã Eu ia ir Concluir o serviço Da Meriva Já está montado A central eletrônica Hidráulica Desse Exitronic Estarei Concluindo Amanhã Fazendo a sangria Possivelmente Tiver tempo De fazer um video Já usando Ela pela primeira vez Nessa Meriva Sangrando o sistema Do carro Através do scanner Vou entrar com o scanner Vou na opção De atuadores De função de serviço Do scanner E vamos pedir Para sangrar o sistema Ele vai dar as coordenadas No passo a passo Ele vai entrar com a maquininha Lá Dando pressão No sistema Vamos estar Sangrando Para entregar esse carro E colocar o novo carro Mais esse video Para vocês Mais esse video Da Box Quem gostou Dá um like Compartilha esse video Se inscreva no canal Se inscreva no canal Da Box Para concorrer Ao scanner automotivo O multímetro digital E a canetinha polaridade Produtos Simples Mas muito eficientes Estamos juntos Abraço Abraço